Música Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Confio na vida. Aprendo com facilidade. Eu me livro do que não me serve mais. Música Aprender é natural e recebo com entusiasmo as novas lições. Música Quero aprender. Gosto de aprender coisas novas. Música Gosto de aprender com as experiências, mesmo as negativas. Música Eu estudo com tranquilidade. Música Estudar é bom. Absorvo os novos conhecimentos e eles me enriquecem. Música A vida me oferece lições que posso aprender. Música Eu não machuco ninguém e ninguém me machuca. Eu me sinto bem entre jovens e velhos. Música Eu me sinto bem com os que se parecem comigo e com os que são diferentes de mim. Música Eu me sinto à vontade e em paz entre os animais. Música Eu vivo em harmonia com todos os animais. Música Estou em paz com os elementos da natureza. Música Me sinto em harmonia com o sol, a lua, o vento, a chuva, a terra e os sons da terra. Música Eu me sinto confortável, sejam quais forem as condições do tempo. Música Meu corpo se adapta à temperatura externa e eu me sinto bem. Música A escuridão é minha amiga e me conforta. Música Eu me movimento no escuro sem problemas. Música Não há nada a temer no escuro. Música Tenho sempre proteção e estou sempre em segurança. Música Confio em meu corpo. Música Sou saudável, firme e confiante. Música Eu agora me liberto de todo pensamento de dor, amargura e doença. Música Eu escolho ser saudável. Música Eu agora irradio uma saúde vibrante. Música Cuido muito bem do meu corpo e o meu corpo me ama. Música O alimento é meu amigo. O exercício é meu amigo. E eu me sinto bem fazendo exercício. Música Meu corpo gosta de ser alongado e exercitado. Música Eu descobri o prazer do exercício. Música Eu também aprendi a conquistar a tranquilidade. Música Mesmo no meio do caos, mantenho a serenidade. Música Música Tranquilidade e a paz interior. Música Quando os outros estão agitados, eu mantenho a tranquilidade. Música Música Para mim, é importante vivenciar paz de espírito e autoestima. Música Eu sinto segurança nos relacionamentos. Música Todos os meus relacionamentos são de afeto. Música Música Franqueza e honestidade no relacionamento me fazem bem. Música Descobri o valor da verdade. Música Música Digo a minha verdade e escuto a dos outros. Música 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 Uso de franqueza e honestidade comigo. Música Música Sinto segurança para amar. Música É bom manter a autoestima nos meus relacionamentos. Música Música Eu me mostro aos outros como realmente sou e me sinto bem. Música Aprender e crescer me faz bem. Música Eu quero mudar. Quero sempre crescer e me aperfeiçoar. Música Tenho certeza de que vou conseguir tudo de que sou capaz. Música Quando me mostro como sou, não ameaço ninguém. Música Todos os meus relacionamentos contribuem para o meu crescimento. Música Quando estou entre amigos, eu me sinto bem. Música Quando estou entre conhecidos, eu me sinto bem. Música Eu me sinto bem em público e até mesmo entre possíveis inimigos. Música Eu agora só atraio pessoas afetuosas. O tempo passa e eu continuo me sentindo bem. Música Eu me sinto bem à medida que envelheço. Música Sei que vou ter uma vida longa e saudável. Música Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias. Música Eu vou aproveitar a vida até o último minuto. Música Quando eu deixar este mundo, sei que estarei bem na etapa que vier a seguir. Música Quando chegar a hora da passagem, vou deixar esta vida em paz e harmonia no momento certo. Música Música A morte é uma experiência natural e segura. Música A vida me apresenta as situações no momento mais adequado. Música Estou em harmonia com este processo chamado vida. Música Embora às vezes não entenda por que certas coisas acontecem, procuro aceitá-las. Música Sei que tudo tem um sentido e que a vida sempre traz o que é melhor para mim. Música Eu não deixo mais que meus pensamentos me atormentem. Música Eu gosto muito de mim. Música Nunca mais vou deixar que meus medos me atinjam. Música Ao mudar os meus pensamentos, crio para mim um mundo de paz. Música A paz substitui o medo. A aflição dá lugar à tranquilidade. Música O pânico se transforma em serenidade. Música A desconfiança dá lugar à confiança. Música O amor toma o lugar do ódio e a repressão se torna liberdade. Música Eu distribuo o amor como uma bênção a todas as pessoas. Música Envolvo o planeta com amor. Música Eu sei que estamos todos em segurança. Música Tudo vai bem. Música É assim que as coisas são. Música 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 Música